O lançamento, o Nara chegou tocando, o golaço! Agora são duas vitórias seguidas, cinco gols marcados, nenhum gol sofrido. Quarto lugar na tabela do Brasileirão, só três pontos atrás do líder. Nossa equipe tá conseguindo ter um padrão de jogo agora com jogadores melhor, assim que eu posso dizer, tanto na parte física quanto na parte técnica. Nossa equipe tá conseguindo colocar bem a bola no chão. O momento é bom, a confiança voltou e o Tite mais uma vez parece estar ajustando essa equipe. Próxima quarta-feira tem clássico contra o Santos, dentro da Arena Corinthians. Nós temos que entrar a 200 por hora pra fazer um grande jogo.